Este homem tem uma maneira terrível de sentir prazer. Eu quero te ver de novo vestido de noivo, igualzinho a queridinha. Fernando Menezes, um restaurador de obras de arte, que usa as mãos para ganhar a vida e sonhar a morte. Um monstro que anda estrangulando as moças vestidas de novo. Esse cara não se culpava. Dias Gomes, as noivas de Copacabana, série brasileira, estreia, hoje, depois da terça nobre. Oferecimento McDonald's, qualidade e serviço, isto é valor. E esta é 10 hits, em discos, fitas e compact disc são livres. Estes mascotes são do barulho. Você decide. Domingos, um homem cansado da rotina familiar, some de casa e passa 20 anos desaparecido. Não será que eles não têm o direito de saber que você está vivo, que você pensa neles? Depois de muito sofrer, a família consegue refazer a vida. Domingos volta à cidade, mas com uma grande dúvida. E se você aparecer de novo acredite, o pesadelo vai recomeçar. Se assiste, você liga. Você escolhe o final. Domingos, o que você vai fazer? Você decide. Nesta quarta, nove e meia da noite. Os 20 países mais ricos do mundo têm apenas 16% da população da Terra, mas são responsáveis por 83% da poluição do planeta. Esses países não se comprometem a recuperar o meio ambiente, nem aceitam compromissos de parar com as agressões ao ecossistema. No entanto, querem ditar uma política preservacionista. É preciso preservar, mas é indispensável não coruí-a. Meio de bloco, por uma vida melhor. Uau, essa promoção filhote surpresa tá demais, turminha. Você pode ganhar um filhote de cachorrinho de raça, fofinho como o meu. Isso é mesmo como o meu. É, é só responder qual chocolate mechê que tá dando cachorrinho de verdade. Juntar duas embalagens de surpresa ou qualquer chocolate mechê. E mandar pra cancha postal 66500 São Paulo. Sabe quão filhote que você pode ganhar? Surpresa! Promoção filhote surpresa de chocolate surpresa. Entra nessa, meu irmão, pra ganhar um amigão. No Dia Mundial do Meio Ambiente, as crianças dão o seu recado. Previsamos fazer alguma coisa com a evolução. Uma patrulha ecológica e um animado robô defendendo a terra de perigosos vilões. Pelo marco, arrebento, destrubando o meu bem-amor. A Nade Mágica Especial Infantil. Nesta sexta, quatro e meia da tarde.